Bom dia, mais uma vez, falando de autoconhecimento, trazendo sempre a numerologia como tema, numerologia, que é o estudo das vibrações do nome e da data de nascimento de uma pessoa. Estamos aqui hoje, neste friozinho, né gente? Eu que detesto o frio, acho que é delicioso para quem gosta, para quem gosta de tomar uma sopinha, para quem gosta de tomar um vinho à noite, de ver lá encolhidinho com os cobertores, eu detesto o frio. Se eu pudesse, eu pulava de cidade cada vez que o tempo esfriasse. Eu fui no começo do ano para os Estados Unidos e quando nós chegamos lá, foi em fevereiro, nós entramos num hotel, é numa cidade que chama Planteixa. E quando nós chegamos lá no hotel, nós até nos assustamos, porque tinha assim um monte de velhinhos e velhinhas, mas bem velhinhos mesmo. Nós achamos que nós tínhamos entrado numa casa geriátrica, porque era muito velhinho e velhinha, estavam jogando cartas. E depois nós perguntamos para o pessoal do hotel e eles falaram que quando está frio, nasce do lado onde eles moram, né? Parece que eles moravam no norte, eles iam para lá e ficavam uns meses, quatro meses lá no quentinho, depois voltavam para a cidade. Olha, meu sonho de consumo, viu? Se eu pudesse, eu mudaria de cidade cada vez que faz frio, porque eu realmente não gosto. Isso me fez pensar, gente, o quanto o ser humano reclama, né? A gente reclama de tudo, se está calor, se está frio, se está chovendo, reclama da sogra, reclama do marido, reclama dos filhos, do chefe, da esposa. O ser humano tem sempre a mania de reclamar, nós nunca olhamos para aquilo de bom, né? Que aquela situação possa trazer. É um hábito, né? Que nós temos de reclamar. Nós olhamos sempre para os defeitos dos outros, nunca para as qualidades. Diz uma lenda que o ser humano anda numa fila indiana e com uma mochila nas costas. E nessa mochila estão os nossos defeitos e as nossas qualidades. E nós olhamos, né, para sempre nessa fila, para a mochila do outro que está na nossa frente. E nós nunca olhamos, né, nós nunca percebemos que quem está atrás de nós está olhando também para a nossa mochila. Está olhando os nossos defeitos também. Então, é por aí, né? Todos nós, quando nascemos, nós trazemos um mapa, nós trazemos um roteiro a seguir. Também nós trazemos na nossa mochila talentos, que nós já desenvolvemos em vidas passadas. E também os nossos defeitos, que nós precisamos trabalhar. E são comparados àquelas matérias que nós ficamos em DP em vidas passadas, né? Então, gente, essas nossas dificuldades nós chamamos de desafios. Porque são esses desafios que nos impedem de alcançarmos as nossas realizações, alcançarmos o nosso sucesso. Então, as pessoas se preocupam, por exemplo, quando elas vão fazer o mapa, primeiro em se conhecer, obviamente, né? E muitas das pessoas querem saber qual seria a melhor profissão, qual seria a melhor área que deveriam seguir, né? E muitas vezes não é só isso que a gente tem que saber. A gente tem que saber, claro, quais são as nossas potencialidades para nós evidenciarmos o nosso lado bom, mas olharmos com muito cuidado para essas nossas áreas de dificuldade, que são essas áreas que nos impedem de nos realizarmos plenamente, né? Por exemplo, eu atendi uma garota que está na profissão certa, é perfeita no que faz, né? Atua na área que ela deveria atuar, mas ela tem uma dificuldade enorme. Ela não para emprego nenhum, porque ela tem uma dificuldade enorme com horários. Ela não consegue estipular horários. Ela sempre chega atrasada em todos os empregos e acaba sendo demitida. Então, é uma área de dificuldade que ela tem que trabalhar. Por exemplo, eu atendi também, eu gosto de citar aqui alguns casos, né? Porque as pessoas muitas vezes têm o mesmo problema e se identificam. Eu atendi um rapaz que é o marido que toda mulher gostaria de ter. Um cara educado, romântico. Não é você, viu, Evaldo? Você pensou que era você, né? Estou sabendo. Mas não era você, não. Um rapaz super educado, gentil, amoroso, aquele homem que colabora, aquele homem que toda mulher queria ter para o marido, né? Mas ele tem um problema sério. Ele é extremamente ciumento e controlador. Então, ele já se separou umas três vezes, casou, separou. Toda mulher que ele encontra, porque ele não consegue ficar sozinho, toda mulher que ele encontra, e acha que vai dar certo e no fim acaba sempre acontecendo a mesma questão. Então, percebe? São defeitos que nós todos temos, problemas que cada um de nós temos, que no trabalho, na família, nos relacionamentos, vão criando uma série de problemas. Enquanto você não olhar e trabalhar nessas suas áreas de dificuldade, as coisas sempre vão acontecer da mesma forma, tá? Então, eu vou citar para vocês alguns casos, né? Alguns exemplos de acordo com os números, né? Porque como eu trabalho com os números, cada número tem uma qualidade, mas também tem o seu lado negativo. Todo lado tem o número positivo e tem o negativo. Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de assumir responsabilidades. Elas preferem esperar que alguém assuma por elas. Elas sempre estão nos bastidores. Ou, tem pessoas que nunca saem do lugar. Quando elas têm uma oportunidade de assumir, por exemplo, um cargo de liderança, elas têm medo de assumir, com medo de assumir a responsabilidade, ou, quando precisam ir à luta, ficam paralisados, nunca têm iniciativa para iniciar nenhum projeto. Então, enquanto ela não trabalha, ela pode ser, assim, uma excelente profissional, mas, se ela não tiver essa atitude de ação, ela nunca vai conseguir alcançar os objetivos. Outras têm aquela mania de querer assumir tudo por todos. Ela sabe tudo, era dona da verdade, então, é um defeito que também ela tem que trabalhar. Isso é o desafio número um. Outros têm um tremendo complexo de inferioridade. Sempre acham que o outro é melhor que ele. Tem mais capacidade, mais condições, são mais inteligentes. Nunca acham que estão se vestindo adequadamente, se acham inferiores. Sabe aquele tipo de pessoa que precisa ficar o tempo inteiro agradando todo mundo para se sentirem aceitas? Se ela não for boazinha, se ele não for bonzinho, ela nunca vai ser aceita. E são pessoas que se magoam muito quando são criticados. Ficam muito chateadas, muito magoadas. Outras pessoas têm uma dificuldade enorme de expressar sua opinião. Então, não é por timidez, mas é uma autocrítica exagerada. É aquela pessoa que, por exemplo, ela tem uma tremenda ideia, ela está em uma reunião, no trabalho, ela tem uma ideia, ela quer expressar sua opinião, mas por medo da crítica do outro, ela acaba ficando fechada. Ela nunca expressa aquilo que ela tem vontade de falar. São pessoas muito autocríticas, né? Às vezes não são tímidas. Ela pensa que ela é tímida, mas ela não é. Ela é autocrítica. Ela tem medo da opinião do outro. E também tem aqueles que falam sempre na hora errada, né? Que falam demais, que estão sempre emitindo a sua opinião e que não têm critério no falar. Outro grupo, gente, que é o grupo de dificuldade, é daqueles que têm problemas com organização, com planejamento. Estão sempre atrasadas, nunca traçam objetivos, estão sempre com as contas atrasadas, esquecem de pagar. São pessoas confusas, atrapalhadas, nunca estão nos horários, nunca têm metas. São aquelas que sempre deixam para amanhã aquilo que elas poderiam fazer hoje, né? E também neste grupo nós encontramos pessoas extremamente críticas, extremamente metódicas, né? São pessoas que têm medo de se expor, são muito contidas e nunca saem do lugar por excesso de cautela. Temos também aquele outro grupo que é o oposto, né? São aqueles que têm medo do novo, aqueles que nunca saem do lugar porque não querem buscar coisas novas, se acomodam com coisas, com aquilo que ela tem, né? Ou, o oposto, que é o número cinco, né? São aquelas que são tremendamente impulsivas, que agem pelo impulso, não pensam, vamos fazer, vamos fazer. Resolvem, né? Ela não sabe se ela vai ter dinheiro para pagar, mas ela vai comprar antes dela se planejar. São pessoas extremamente impulsivas que agem pelo estresse, né? Pela agitação, pelo impulso. Todos conhecemos pessoas que estão sempre envolvidas com o problema dos outros, né? São pessoas que não, mesmo quando não são solicitadas, elas estão se metendo no problema da mãe, do pai, da irmã, do punhado. Ela quer resolver o problema de todo mundo. Elas se acham obrigadas, ou porque têm mais condição financeira, ou porque têm mesmo aquela característica de querer ajudar todo mundo. São as galinhas que querem pôr os pintinhos todos debaixo da asa. Então, sempre metidas em confusão, que não é dela, né? Acabam pegando problemas que não são seus, problema dos outros. Algumas pessoas são taxadas de tímidas, porque são caladas, são fechadas, são misteriosas, né? São pessoas observadoras, dificilmente emitem a sua opinião. Elas preferem olhar do que opinar. são pessoas contidas, né? Não têm muitos amigos, têm dificuldade em se socializar, são perfeccionistas, detalhistas, e sofrem de problemas de isolamento, porque pelo seu excesso de cautela, são pessoas que não gostam de se misturar, estão sempre fechadas. São aquelas que podem sofrer até de problemas de depressão. Eu nem preciso falar daquelas pessoas que têm dificuldade, que o grande desafio é administrar o seu dinheiro, né? Gastam mais do que ganham, compram compulsivamente, o dinheiro sempre é um problema, nunca sabem fazer um orçamento, e também são pessoas que têm alguma, uma certa dificuldade em receber ordens, né? Não gostam de hierarquia, não gostam de pessoas que têm muito poder. e, finalmente, temos aquelas pessoas que oscilam de humor, né? Tão bem, tão mal, tão felizes, tão tristes, e também sempre se envolvem com problemas que não são os seus, tá? Então, gente, é assim, o que eu queria mostrar para vocês hoje é que quando nós fazemos um mapa numerológico, nós temos uma série de informações, né? O mapa é cheio de conteúdos, de informações a nosso respeito. Quem nós somos? O que nós vamos fazer? O que nós temos de potencialidades que nós temos que evidenciar? E também quais são as nossas áreas de dificuldade que nós temos que trabalhar? Porque não adianta você ter um talento, não adianta você ter um dom, ter uma capacitação, e, de repente, você tem uma área de dificuldade que acaba atrapalhando toda a tua trajetória, né? No teu trabalho, na sua vida familiar, na sua vida pessoal. É preciso que você se conheça para que você compreenda aquilo que você tem que mudar e trabalhar, né? Porque é isso que impede as suas realizações. O meu trabalho consiste em fazer essa análise, esse estudo numerológico e passar isso para você numa consulta terapêutica, né? Essa consulta é uma consulta de orientação, onde eu vou puxar aquilo que você tem de melhor e vou mostrar para você, tentar fazer com que você olhe também através da tomada de consciência as suas áreas de dificuldade, os seus desafios e para que você possa encontrar o seu caminho de realização, tá? Muitas vezes, né? Esses pequenos defeitos, essas pequenas áreas de dificuldade chegam a um tal ponto que é preciso realmente fazer um trabalho mais profundo, um trabalho mais terapêutico, um trabalho até com psicólogos ou até um trabalho espiritual para que você tome consciência e para que você trabalhe as mudanças que são necessárias para que você se realize, tá certo? Eu faço também um acompanhamento semanal, né? Com algumas pessoas que têm muitas dificuldades e que precisam trabalhar semanalmente, assim, como se fosse uma terapia numerológica, né? E nessa consulta, quando você vai lá no meu consultório, eu gravo um CD, essa consulta é gravada, você vai levar esse CD para depois você relembrar aquelas orientações e você vai receber também uma apostila com todo o seu estudo escrito, tem umas 30 e poucas páginas, essa apostila vai por e-mail e você vai ler depois, né, todo o seu estudo falando não só da sua parte pessoal, mas também da sua parte profissional, dos seus ciclos, dos seus períodos, a análise da sua assinatura que é super importante, a forma como você deve assinar, porque a assinatura, a mudança do nome ou a alteração do nome através da assinatura ou da forma como você se apresenta num cartão de visitas, no seu trabalho, o seu nome profissional, né, os corretores mudam muitos nomes, então nós temos que encontrar, né, uma forma adequada para que você assine seu nome e para que você também tenha os caminhos mais abertos, né, eu já falei aqui várias vezes que a assinatura enrolada, assinatura que volta para trás, assinatura que é ilegível, não é adequada, né, nós temos que assinar sempre de uma forma clara, né, e números, né, que são adequados para aquilo que você veio realizar, tá, então eu quero convidar você a fazer seu estudo numerológico, você vai ligar para o meu consultório, vai deixar agora, ou, se quiser ligar mais tarde, deixa seu nome, seu telefone somente, por favor, deixe bem claro para que eu possa retornar, e nós marcamos um horário, você vai estar lá comigo por uma hora e meia para essa consulta de orientação, então anota meu telefone, prefixo 11, para você que não está em São Paulo, 26051853, 26051853, para que você possa marcar a sua consulta, para que você possa marcar o seu horário, né, se você quiser o mapa à distância, eu também mando para a sua casa, pelo correio, o CD gravado, e também a apostila, né, para você ler o seu estudo numerológico. Nós vamos ter também no dia 1º de setembro, o curso de numerologia, que começa no dia 1º de setembro, nós nos encontramos por uma média de 4 meses e meio a 5, né, dependendo do grupo, nunca sei exatamente quanto tempo nós vamos estar juntos, mas todos, os sábados, cada 15 dias, das 10 ao meio de e-mail, tá, a inscrição deve ser feita anterior ao curso, né, eu não aceito pessoas que querem fazer inscrição na hora, tem que fazer anteriormente, você vai também ligar para o 26051853, para que eu possa dar para você todas as dicas, né, do curso, ou entrar no meu site www.numerologa.com.br que lá tem todas as informações do curso, tem todas as informações que você precisa saber, não só do conteúdo, como o preço também, e o preço vai aumentar, tá, gente? A partir de setembro, o preço vai aumentar. Se você não puder fazer o curso aos sábados, eu tenho também as quartas-feiras, começando dia 5 de setembro, e aí nós nos encontramos todas as quartas-feiras, das 10h ao meio-dia, tá? 26051853, tá? Eu também estou no Facebook, tudo aquilo que eu falo aqui no meu programa, todos esses temas são na minha página Ana Maria Libório, numeróloga, que é a minha página pública, e Ana Maria Libório, para quem já é meu amigo aí no Facebook, diga que você é ouvinte da Rádio Mundial para eu poder te adicionar, tá bom? Ana com H, A-N-A-H. Quero convidar vocês também, tá, tá um pouquinho longe, mas eu vou dar uma palestra no Centro Caminheiros da Luz, que é na Uemboaçava, na Moca, no dia 30 de agosto, tá meio longe ainda, né? Antes disso, eu vou viajar, estamos indo para a Rússia para o Abatur Turismo, agora é dia 7 de agosto, vamos ficar 17 dias. Então, se você ainda quiser fazer parte deste grupo, você pode ligar para a Abatur Turismo, no 3258-1100, 3258-1100, Abatur Turismo, e fazer já a sua reserva, né? Nós ainda temos vagas, liga lá para a Isabel, para o Vanderlei, que você ainda pode fazer parte deste nosso grupo. Evaldo, dá tempo de colocar um depoimento? Então, vamos lá, gente. Eu vou colocar um depoimento para vocês de uma pessoa que fez o curso de numerologia e queria contar o que aconteceu. Vamos lá. Você trabalha com o quê? Eu sou professora. E você já utilizou? Já, eu estou utilizando. A partir do momento que eu passei a dar aula, eu percebi que eu tinha uma série de conflitos com alunos. e a numerologia nós me ajudou bastante, porque eu comecei a aplicar nos meus alunos. Eu já falo nos alunos, nos professores também. Eles estão assim encantados, eles adoraram. Já tem até clientes já mais na escola, meus colegas. É, então, as pessoas pensam que fazer um curso de numerologia você vai especificamente ter que trabalhar como numerólogo, mas você aí como professor... Não, exatamente, né? Pode. Porque eu, quando eu resolvi fazer o curso era para eu entender melhor as pessoas, os meus alunos, né? Eu acho que todo profissional, principalmente que trabalha com o público, deveria estudar numerologia. Porque ele traz sim, foi você, importancismo. Então, você está entendendo as pessoas, né? Eu acho que é importante, principalmente, assim, pessoas que trabalham em recursos humanos de empresa, deveria estudar numerologia. Eu falo isso porque antes de trabalhar como professor, eu trabalhava em empresa. E teve um período na minha vida que eu mudei de empresa. Só que foi numa época que ele estava no ano 9. Eu não deveria ter mudado de emprego. Porque ano 9, o pessoal sabe, é um ano de mudança, finalização do município, né? E eu estava nesse período, então eu não deveria ter mudado de empresa. Durou um pouco. Eu não permaneci na empresa. Com certeza. Porque ele estava no ano 9. Eu percebi isso fazendo curso com você. Eu falei, gente, aquele período que eu fiquei na empresa por pouco tempo, ele estava no ano 9. Não deveria ter mudado de empresa. Mas tudo que começa no 9 termina no 9. Então é por isso que eu falo. E foi interessante que terminou no mesmo ano. E no mesmo ano eu arrumei um novo emprego e saí também. Com certeza. Gente, impressionante que uma numerologia é verdadeira. É uma direção, né, Valdirene? É uma direção na nossa vida. Além de autoconhecimento, você também percebe, né, os seus períodos, os números que te favorecem, os números que não te favorecem. Pois é, tá aí o depoimento da Valdirene, é um depoimento antigo, né, mas que serve pra você entender o quanto um curso de numerologia vai te auxiliar. Você que é um profissional, liberal, você que é professor pra ajudar os seus alunos, você que é uma pessoa que quer se autoconhecer pra ter o primeiro autoconhecimento, né, porque quando eu me conheço eu sei lidar com as pessoas, você que quer ajudar os filhos, você que é empresário, que quer contratar pessoas pro seu negócio, você que é psicólogo como ferramenta breve, enfim, o curso de numerologia é útil pra qualquer pessoa que queira se conhecer. O curso, ele é completo, primeiro você vai aprender a fazer o curso básico, que é a montagem do mapa, depois nós temos o avançado 1, 2 e 3, onde você vai aprender a analisar o mapa, fazer análise, entender, né, esse misturar de números, você vai fazer o mapa de uma empresa, saber fazer uma orientação vocacional, uma sinastria de casais, vai aprender a trabalhar os seus desafios, pra quem gosta de trabalhar, quem é, trabalha com o tarô, nós vamos fazer, tem um módulo que é a numerologia e o tarô, a numerologia e os florais, a numerologia e os órgãos e doenças, porque todos nós somos vulneráveis a ter doenças de acordo com os nossos, com as nossas dificuldades, então pessoas muito rígidas podem sofrer de artrite, de artrose, tem pessoas que tem problemas na fala, problemas na garganta, enfim, cada número que nós temos no nosso mapa traz uma predisposição, então você que trabalha também na área terapêutica, pode aprender o quanto o autoconhecimento ou conhecimento do seu paciente através do mapa numerológico, pode facilitar o diagnóstico prévio para um tratamento mais terapêutico, enfim, o curso é completo, você aprende a analisar uma assinatura, você aprende a fazer a pirâmide invertida para conhecer os números que se repetem, enfim, é um curso profissionalizante, não de informação, mas sim de formação, um curso de formação profissional. Novamente, o meu convite para você que quer fazer o curso ou para você que quer fazer seu estudo numerológico 26051853. Eu deixo para vocês um enorme beijo, estarei aqui, se Deus quiser, na próxima terça-feira às 10 da manhã, falando dos números e da influência que trazem na nossa vida. Um beijo grande! Um beijo grande! Um beijo grande!